É o DJ Nano, tá? Só uma ladeza Dois de quebrada carburando, só vendo ela senta Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Dois de quebrada carburando, só vendo ela senta Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Ai 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 Ai, 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 mas que delícia Dá uma tragada no beck, uma sentada na pica Dá uma tragada no beck, uma sentada na pica Dó de quebrada carburando, só vendo ela senta Sequência de vapor na check, ela não vai aguentar Tu pode te esconder, que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Dó de quebrada carburando, só vendo ela senta Sequência de vapor na check, ela não vai aguentar Tu pode te esconder, que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Ai, 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 mas que delícia Ai, 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 mas que delícia Dá uma tragada no beck, uma sentada na pica Ai, 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 ai Tá dar a pica